Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma leitura muito especial, muito importante. Eu espero que seja uma leitura assim, um vídeo que vocês assistam, uma leitura que vocês vão atrás depois. Nesse vídeo eu vou ler um capítulo do livro A Teoria da Exploração do Socialismo, Comunismo, escrito por Eugen von Bonbawerk. É o livro que refuta o marxismo, é o livro que mostra em que pontos que o Karl Marx estava errado, estava incorreto, quando ele escreveu O Capital e formulou a sua teoria da mais-valia e da exploração. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1880, 90, por aí. Ele é parte de um livro maior chamado A Teoria Positiva do Capital ou A Teoria Positiva do Juro, agora eu não tenho certeza qual dos dois. Eu vou deixar aqui na descrição o texto completo. E aí o que aconteceu? Ele é um baita livro de três volumes, inclusive. O primeiro volume, o Bonbawerk, na verdade, o nome do cara, o nome do cara pode parecer esquisito, Eugen von Bonbawerk. O primeiro nome dele, Eugen, nada mais é do que Eugenio. É Eugenio em alemão, em austríaco. É o alemão. Então, Eugen pode virar Eugen, em inglês, que é o Eugênio. Então, é o Eugênio. É o Eugênio que escreveu o livro. Eugênio. O livro dele é um dos livros mais interessantes, mais importantes de se ler, porque, assim, ele está explicando tudo o que o Marx fez de errado nesse capítulo, nessa parte. O segundo... Eu falei desses três volumes. O volume do meio, o segundo volume, ele analisa as teorias de capital, as teorias de juro alternativas, que são as teorias socialistas e comunistas. Aí, o Instituto Mises pegou essa parte do texto, essa parte do capítulo, e montou um livro, reformulou isso num livro que eles publicam como A Teoria da Exploração do Socialismo Comunista, Comunismo, escrito por Bonbawerk. Então, isso é só para vocês entenderem. Então, aqui na descrição vão ter, ou tem os dois links para o livro em português, que é esse pedaço do livro maior, e o livro maior, que é um puta livro gigante com três volumes. Aí fica a gosto de vocês. O único problema é que esse livro maior, essa obra completa, só tem em inglês. Aí isso pode dificultar a vida para algumas pessoas. Então, assim, essa leitura vai ser um pouco mais longa, porque é um capítulo pequeno, mas é um capítulo inteiro. Então, deve durar mais ou menos o dobro do tempo de uma leitura normal. E, ainda assim, eu vou pular um capítulo ou outro, que o Bonbawerk sai por uma tangente. Então, ele está no meio da crítica do Marx, ele para e fala assim, olha, eu não estou desconsiderando o Marx, eu acho que ele é muito inteligente, não sei o quê, eu acho que ele é um intelectual de primeira categoria, mas ele tinha tanta certeza das ideias dele que ele não se deu ao cuidado de trabalhar elas com profundidade. Então, assim, esse pedaço que não está falando exclusivamente do trabalho do Marx, eu vou pular. Acho que tem um trecho, uma parte, não é muito não, não vai prejudicar a leitura. Então, eu vou começar aqui, para quem tiver o livro, para quem... O PDF está aí embaixo, se vocês quiserem acompanhar a leitura, inclusive. Eu vou começar a leitura na página 101, é o capítulo 3. Então, nos primeiros capítulos do livro, o Bonbawerk, ele analisa a teoria, e depois ele analisa, ele formula a refutação, ele formula a explicação de por que essa teoria está incorreta. Então, eu vou começar a leitura agora, de novo, pelo capítulo 3, página 101. Capítulo 3. Exame e refutação da proposição básica de Marx. Parte 8. O Marx escolheu um método de análise defeituoso. Só um parênteses aqui. Parte 8, essas partes, elas são enumeradas desde o começo do livro. Então, não se preocupa que esse capítulo, falando da teoria do Marx, é a primeira parte que eu estou lendo. Não se preocupem, ainda não pulei nada, vou avisar quando eu pular alguma coisa. Então, parte 8. Marx escolheu um método de análise defeituoso. Alguém que busque uma verdadeira fundamentação da tese em questão, poderá encontrá-la através de dois caminhos naturais, o empírico e o psicológico. O primeiro caminho nos leva a simplesmente examinar as condições de troca entre mercadorias, procurando ver se nelas se espelha uma harmonia empírica entre valor de troca e gasto de trabalho. O outro, com uma mistura de indução e dedução muito usada em nossa ciência, nos leva a analisar os motivos psicológicos que norteiam as pessoas nas trocas e na determinação dos preços. Ou isso, uma participação na produção. Da natureza dessas condições de troca, poderíamos tirar conclusões sobre o comportamento típico das pessoas. Assim, descobriríamos também uma relação entre preços regularmente pedidos e aceitos, de um lado, e a quantidade de trabalho necessária para produzir mercadorias, de outro. Mas Marx não adotou nenhum desses dois métodos naturais de investigação. É muito interessante constatar, em seu terceiro volume, que ele próprio sabia muito bem que nem a comprovação dos fatos, nem a análise dos impulsos psicológicos que agem na concorrência, teria um bom resultado para a comprovação de sua tese. Marx opta por um terceiro caminho de comprovação, aliás, um caminho bastante singular para este tipo de assunto. A prova puramente lógica, uma dedução dialética tirada da essência da troca. Marx já encontrara no velho Aristóteles que a troca não pode existir sem igualdade, e a igualdade não pode existir sem a comensurabilidade. Marx adota esse pensamento. Imagina a troca de duas mercadorias na forma de uma equação. Deduz que nas duas coisas trocadas, portanto igualadas, tem de existir algo comum da mesma grandeza. E conclui propondo-se a descobrir essa coisa em comum, a qual se devem poder reduzir, como valores de troca, as coisas equiparadas. Parte 9. Fatos que antecedem uma troca devem evidenciar antes desigualdade do que igualdade. Eu gostaria de intercalar aqui um comentário. Mesmo a primeira pressuposição, a de que na troca de duas coisas existe uma igualdade das duas, igualdade essa que se manifesta, o que, afinal, não significa grande coisa, me parece um pensamento muito pouco moderno e também muito irrealista, ou, para ser bem claro, muito precário. Onde reinam igualdade e equilíbrio perfeitos, não costuma surgir qualquer mudança em relação ao estado anterior. Por isso, quando no caso da troca tudo termina com as mercadorias trocando de dono, é sinal de que esteve em jogo alguma desigualdade ou preponderância que forçou a alteração. Exatamente como as novas ligações químicas, que surgem a partir da aproximação entre elementos de corpos, muitas vezes, o parentesco químico entre os elementos do corpo estranho aproximado não é forte, mas é mais forte do que o parentesco existente entre os elementos da composição anterior. De fato, a moderna economia é unânime em dizer que a antiga visão escolástico-teológica da equivalência de valores que se trocam é incorreta. Mas não darei maior importância a esse assunto, e volto-me agora ao exame crítico daquelas operações lógicas e metódicas através das quais o trabalho termina por surgir como aquela coisa em comum a qual as coisas equiparadas se poderiam reduzir. Aqui eu só vou fazer um pequeno comentário. Nesse trecho, na parte 9, o Bomberberg está dizendo simplesmente o seguinte, olha, o Marx está adotando que a troca é igualdade. Na economia é consenso supor que essa ideia de igualdade está incorreta, e que isso põe uma desigualdade. Ainda assim, eu vou ignorar esse fato e vou prosseguir a análise como se essa pressuposição do Marx estivesse correta. Então, ele dá uma colher de chá, ele fala, ó, tem esse ponto que está errado, mas eu vou ignorar que isso está errado e vou mostrar que está errado só pelo resto. Então, assim, isso é um benefício que o Bomberberg está dando. Agora eu vou retomar. Parte 10. Método intelectual errôneo de Marx. Para sua busca desse algo em comum, que caracteriza o valor de troca, Marx procede da seguinte maneira. Coteja as várias características dos objetos equiparados na troca e, depois, pelo método de eliminação das diferenças, exclui todas as que não passam nessa prova, até restar, por fim, uma única característica, a de ser produto de trabalho. Conclui, então, que seja esta a característica comum procurada. É um procedimento estranho, mas não condenável. É estranho que, em vez de testar a característica de modo positivo, o que teria levado a um dos dois métodos antes comentados, coisa que Marx evitava, ele procure convencer-se, pelo processo negativo, de que a qualidade buscada é exatamente aquela, pois nenhuma outra é a que ele procura. E a que ele procura, tem de existir. Esse método pode levar à meta desejada quando é empregado com a necessária cautela e integridade. Ou seja, quando se tem, escrupulosamente, o cuidado necessário para que entre realmente, nessa peneira lógica, tudo o que nela deve entrar, para que, depois, não se cometa engano em relação a qualquer elemento que, porventura, fique excluído da peneira. Mas como procede Marx? Desde o começo, ele só coloca na peneira aquelas coisas trocáveis que têm a característica que ele finalmente deseja extrair, como sendo a característica em comum, deixando de fora todas as outras que não a têm. Faz isso como alguém que, desejando ardentemente tirar da urna uma bola branca, por precaução, coloca na urna apenas bolas brancas. Ele limita o campo de sua busca da substância do valor de troca às mercadorias. Esse conceito, sem ser cuidadosamente definido, é tomado como mais limitado do que o de bens e se limita a produtos de trabalho, em oposição a bens naturais. Aí, então, fica óbvio que, se a troca realmente significa uma equiparação que pressupõe a existência de algo comum da mesma grandeza, esse algo comum deve ser procurado e encontrado em todas as espécies de bens trocáveis. Não só nos produtos de trabalho, mas também nos dons da natureza, como terra, madeira no tronco, energia hidráulica, minas de carvão, pedreiras, jazidas de petróleo, águas minerais, minas de ouro, etc. Excluir, na busca do algo comum, que há na base do valor de troca, aqueles bens trocáveis que não sejam bens de trabalho, é, nessas circunstâncias, um pecado mortal metodológico. É como se um físico que quisesse pesquisar o motivo de todos os corpos terem uma característica comum, como o peso, por exemplo, selecionasse um só grupo de corpos, talvez o dos corpos transparentes, e, a seguir, cotejasse todas as características comuns aos corpos transparentes, terminando por demonstrar que nenhuma das características a não ser a transparência, pode ser a causa do peso, e proclamasse, por fim, que, portanto, a transparência tem de ser a causa do peso. A exclusão dos dons da natureza, que certamente jamais teria ocorrido a Aristóteles, pai da ideia da equiparação na troca, não pode ser justificada, principalmente porque muitos dons naturais, como o solo, são dos mais importantes objetos de fortuna e comércio. Por outro lado, não se pode aceitar a afirmação de que, em relação aos dons naturais, os valores de troca são sempre casuais e arbitrários. Não só existem preços eventuais para produtos de trabalho, como também, muitas vezes, os preços de bens naturais revelam relações nítidas com critérios ou motivos palpáveis. E é conhecido que o preço de compra de terras constitui um múltiplo da sua renda segundo a porcentagem de juros vigente. É também certo que, se a madeira no tronco ou o carvão na mina obtém um preço diferente, isso decorre da variação de localização ou de problemas de transporte, e não do mero acaso. Marx se exime de justificar expressamente o fato de haver excluído do exame anterior parte dos bens trocáveis. Como tantas vezes, também aqui sabe deslizar sobre partes espinhosas de seu raciocínio com uma escorregadia habilidade dialética. Ele evita que seus leitores percebam que seu conceito de mercadoria é mais estreito do que o de coisa trocável. Para a futura limitação no exame das mercadorias, ele prepara com incrível habilidade um ponto de contato natural através de uma frase comum, aparentemente inofensiva, posta no começo de seu livro. A riqueza das sociedades em que reina a produção capitalista aparece como uma monstruosa coleção de mercadorias. Essa afirmação é totalmente falsa se entendermos o termo mercadoria no sentido de produto de trabalho, que o próprio Marx lhe confere mais tarde. Pois os bens da natureza, incluindo a terra, são parte importante e em nada diferente da riqueza nacional. Mas o leitor desprevenido facilmente passa por essas inexatidões, porque não sabe que mais tarde Marx usará a expressão mercadoria num sentido muito mais restrito. Aliás, esse sentido também não fica claro no que se segue a essa frase. Ao contrário, nos primeiros parágrafos do segundo capítulo, fala-se alternadamente de coisa, de valor de uso, de bem e de mercadoria, sem que seja traçada uma distinção nítida nítida entre estes termos. A utilidade de uma coisa, escreve ele na página 10, faz dela um valor de uso. A mercadoria é um valor de uso ou bem. Na página 11, lemos o valor de troca aparece como relação quantitativa na qual valores de uso de uma espécie se trocam por valores de uso de outra. Note-se que aqui se considera primordialmente no fenômeno do valor de troca também a equação valor de uso igual a bem. E com a frase examinemos a coisa mais de perto, naturalmente inadequada para anunciar o salto para outro terreno, mais estreito de análise, Marx prossegue. Uma só mercadoria, um moio de trigo, troca-se nas mais diversas proporções por outros artigos. e ainda tomemos mais duas mercadorias, etc. Aliás, nesse mesmo parágrafo, ele volta até com a expressão coisas, e logo num trecho muito importante em que diz que algo comum da mesma grandeza existe em duas coisas diferentes, que são equiparadas na troca. Capítulo 11, aliás, parte 11, desculpa, A falácia de Marx consiste numa seleção tendenciosa de evidências. No entanto, na página 12, Marx prossegue na sua busca do algo comum, já agora apenas para o valor de troca das mercadorias, sem chamar a atenção, com uma palavra que seja, para o fato de que isso estreitará o campo de pesquisa, direcionando-o apenas para apenas uma parcela das coisas trocáveis. Logo na página seguinte, página 13, ele abandona de novo essa limitação e a conclusão, a que a pouco havia chegado para o campo mais restrito das mercadorias, passa a ser aplicada ao círculo mais amplo dos valores de uso dos bens. Um valor de uso ou bem, portanto, só tem um valor na medida em que o trabalho humano abstrato se materializa ou se objetiva nele. Se no trecho decisivo, Marx não tivesse limitado sua pesquisa aos produtos de trabalho, mas tivesse também procurado algo comum entre os bens naturais trocáveis, ficaria patente que o trabalho não pode ser um elemento comum. Se Marx tivesse estabelecido essa limitação de maneira clara e expressa, tanto ele quanto seus leitores infalivelmente teriam tropeçado nesse grosseiro erro metodológico. Teriam sorrido desse ingênuo artifício através do qual se destila como característica comum o fato de ser produto do trabalho pesquisando num campo do qual antes foram indevidamente retiradas outras coisas trocáveis que, embora comuns, não são produto do trabalho. só seria possível lançar mão deste artifício de maneira como o fez, ou seja, subrepticiamente com uma dialética rápida, passando bem depressa pelo ponto espinhoso da questão. Expresso minha admiração sincera pela habilidade com que Marx apresentou de maneira aceitável um processo tão errado, o que, sem dúvida, não exime de ter sido inteiramente falso. Continuemos. Através do artifício acima descrito, Marx conseguiu colocar o trabalho no jogo, através da limitação artificial do campo de pesquisa. O trabalho se tornou a característica comum. No entanto, além dele, há outras características que deveriam ser levadas em conta por serem comuns. como afastar essas concorrentes? Marx faz isso através de dois raciocínios, ambos muito breves, e ambos contendo um gravíssimo erro de lógica. No primeiro, Marx exclui todas as características geométricas, físicas, químicas, ou quaisquer outras características naturais das mercadorias. Isso porque suas características físicas só serão levadas em conta na medida em que as tomam úteis. Portanto, as transformam em valores de uso. Mas, por outro lado, a relação de troca das mercadorias aparentemente se caracteriza pela abstração de seus valores de uso. Pois, dentro dela, dentro da relação de troca, um valor de uso cabe tanto quanto outro qualquer, desde que exista aí uma proporção adequada. O que diria Marx do argumento que segue? Num palco de ópera, três cantores, todos excelentes, um tenor, um baixo e um barítono, recebem cada um um salário de 20 mil dólares por ano. Se alguém perguntar qual é a circunstância comum que resulta na equiparação de seus salários, respondo que, quando se trata de salário, uma boa voz vale tanto quanto outra. Uma boa voz de tenor vale tanto quanto uma boa voz de baixo ou de barítono. O que importa é que a proporção seja adequada. Assim, por poder ser aparentemente afastada da questão salarial, a boa voz não pode ser a causa comum do salário alto. é claro que tal argumentação é falsa. É igualmente claro também que é incorreta a conclusão a que Marx chegou e que foi por mim aqui transcrita. As duas sofrem do mesmo erro. Confundem a abstração de uma circunstância em geral com a abstração das modalidades específicas nas quais essa circunstância aparece. O que em nosso exemplo é indiferente para a questão salarial é apenas a modalidade específica da boa voz ou seja se se trata de voz de tenor baixo ou barítono mas não a boa voz em si. Da mesma forma para a relação de troca das mercadorias abstrai-se da modalidade específica sob a qual pode aparecer o valor de uso das mercadorias quer sirvam para a alimentação quer sirvam para a moradia ou para a roupa mas não se pode abstrair o valor do uso em si Marx deveria ter deduzido que não se pode fazer abstrações desse último pelo fato de que não existe valor de troca onde não há valor de uso fato que o próprio Marx é forçado a reconhecer repetidamente mas coisa pior acontece com o passo seguinte dessa cadeia de argumentação se abstrairmos do valor de uso das mercadorias diz Marx textualmente resta-lhes só mais uma característica a de serem produtos de trabalho será mesmo só mais uma característica acaso bens com valor de troca não tem por exemplo outra característica comum qual seja a de serem raros em relação a sua oferta ou de serem objetos de cobiça e de procura ou de serem propriedade privada ou produtos da natureza e ninguém diz melhor nem mais claramente do que o próprio Marx que as mercadorias são produtos tanto da natureza quanto do trabalho Marx afirma que as mercadorias são combinação de dois elementos matéria-prima e trabalho e cita Petit num trecho em que este diz que o trabalho é o pai da riqueza e a terra é sua mãe por que pergunto eu o princípio do valor não poderia estar em qualquer uma dessas características comuns tendo de estar só na de ser produto do trabalho acresce que a favor dessa última hipótese Marx não apresenta qualquer tipo de fundamentação positiva a única razão que apresenta é negativa pois diz que o valor de uso abstraído não é princípio de valor de troca mas essa argumentação negativa não se aplica com igual força a todas as outras características comuns que Marx ignorou e há mais ainda na mesma página 12 em que Marx abstraiu da influência do valor de uso no valor de troca argumentando que um valor de uso é tão importante quanto qualquer outro desde que exista em proporção adequada ele nos diz o seguinte sobre o produto de trabalho mas também o produto de trabalho já se transformou em nossas mãos se abstrairmos do seu valor de uso abstrairemos também dos elementos materiais e das formas que o tornam um valor de uso ele já não será mesa casa ou fio ou outra coisa útil todas as suas características sensoriais serão eliminadas ele não será produto de trabalho em marcenaria construção ou tecelagem ou outro trabalho produtivo o caráter utilitário dos trabalhos corporificados nos produtos de trabalho desaparece se desaparecer o caráter utilitário desses produtos de trabalho da mesma forma que desaparecem as diversas formas concretas desse trabalho elas já não se distinguem são reduzidas a trabalho humano igual a trabalho humano abstrato será que se pode dizer de um modo mais claro e explícito que para a relação de troca não apenas um valor de uso mas uma espécie de trabalho ou produto de trabalho vale tanto quanto qualquer outro desde que exista na proporção adequada e que se pode aplicar ao trabalho exatamente o mesmo critério em relação ao qual Marx antes pronunciou seu veredito de exclusão contra o valor de uso trabalho e valor de uso tem ambos um aspecto quantitativo e outro qualitativo assim como o valor de uso é qualitativamente diverso em relação a mesa casa ou fio assim também são qualitativamente diferentes os trabalhos de marcenaria de construção ou de tecelagem por outro lado trabalhos de diferentes tipos podem ser diferenciados em função de sua quantidade enquanto é possível enquanto é possível comparar valores de uso de diferentes tipos segundo a magnitude do valor de uso é absolutamente inconcebível que circunstâncias idênticas levem ao mesmo tempo levem ao mesmo tempo a exclusão de alguns elementos e a aceitação de outros se por acaso Marx tivesse alterado a sequência de sua pesquisa teria excluído o trabalho com o mesmo raciocínio com que exclui o valor de uso com o mesmo raciocínio com que premiou o trabalho proclamaria então que o valor de uso por ser a única característica que restou é aquela característica comum tão procurada a partir daí a partir daí poderia explicar o valor como uma cristalização do valor de uso creio que se pode afirmar não em tom de piada mas a sério que nos dois parágrafos da página 12 onde se abstrai no primeiro a influência do valor de uso e se demonstra no segundo que o trabalho é algo comum que se buscava esses dois elementos poderiam ser trocados entre si sem alterar a correção lógica externa e que sem mudar a estrutura da sentença do primeiro parágrafo se poderia substituir valor de uso por trabalho e produtos de trabalho e na estrutura da segunda colocar em lugar de trabalho o valor de uso agora tem a parte 12 que eu vou simplesmente pular porque é aquilo que eu comentei sobre o Marx falando que o o bombaverco falando que o Marx é um intelectual de primeira grandeza e tudo mais capítulo 13 outros ah capítulo 13 eu também vou pular ele tá é um capítulo de um parágrafo vai eu vou ler já que é um parágrafo só capítulo 13 outros métodos de abordagem que não os de Marx no segundo volume do presente trabalho sua parte principal e positiva veremos que a análise dos motivos psicológicos que influenciam um valor de troca levaria a um resultado diferente isso foi admitido até por Marx no seu terceiro volume póstumo resta pois a prova empírica a prova da experiência factual o que esta nos revelaria terminou o capítulo ele tá simplesmente falando da terceira parte do próprio livro desse livro que o Bombaverk escreveu que tem lá a teoria do valor segundo o Bombaverk capítulo 14 cinco exceções factuais negligenciadas por Marx a experiência mostra que o valor de troca está em relação com a quantidade de trabalho apenas em parte dos bens e mesmo nesses isso só acontece incidentalmente a relação factual embora seja muito conhecida em decorrência da obviedade dos fatos em que se baseia é raramente levada em conta todo mundo inclusive os intelectuais socialistas concorda que a experiência não confirma inteiramente o princípio do trabalho frequentemente encontramos a opinião de que os casos em que a realidade está de acordo com o princípio do trabalho formam a regra geral e que os casos que contrariam esse princípio são uma exceção bastante insignificante essa ideia é muito errônea para corrigi-la de uma vez por todas pretendo reunir as exceções que proliferam no início do trabalho dentro da economia verão que as exceções são tão numerosas que pouco sobra para a regra número 1 em primeiro lugar todos os bens raros foram excluídos do princípio do trabalho esses são todos os bens que não podem nunca ou só podem limitadamente ser reproduzidos em massa por algum impedimento objetivo ou legal Ricardo menciona por exemplo estátuas e quadros livros raros moedas raras vinhos excelentes e comenta ainda que esses bens são apenas uma parte muito pequena dos bens diariamente trocados no mercado se pensarmos que nessa mesma categoria se situam além da terra todos os inúmeros bens cuja produção está relacionada a patente de invenção direitos autorais o segredo industrial não se consideraria insignificante a extensão de tais bens número 2 todos os bens que não se produzem por trabalho comum mas qualificado são considerados como exceção embora nos produtos diários de um escultor de um marceneiro especializado de um fabricante de violinos ou de um consultor de máquinas não se corporifique mais trabalho do que um produto diário de um simples trabalhador manual ou de um operário de fábrica os produtos dos primeiros frequentemente tem valor de troca mais elevado às vezes muito mais elevado que os dos segundos os defensores da teoria do valor do trabalho naturalmente não puderam ignorar essa exceção porém singularmente fazem de conta que isso não é exceção mas apenas uma pequena variante que ainda se mantém dentro da regra Marx por exemplo considera o trabalho qualificado apenas um múltiplo do trabalho comum o trabalho complexo diz ele na página 19 vale só como trabalho comum potencializado ou multiplicado assim uma pequena quantidade de trabalho complexo equivale a uma quantidade maior de trabalho comum a experiência nos mostra que essa redução acontece constantemente uma mercadoria pode ser produto de um trabalho complexo mas se seu valor a iguala ao produto de trabalho comum ela passa a representar apenas determinada determinada quantidade de trabalho comum eis uma obra prima de espantosa ingenuidade não há nenhuma dúvida de que em muitas coisas por exemplo no valor monetário um dia de trabalho de um escultor pode valer cinco dias de trabalho de um cavador de valetas mas que dez horas de trabalho do escultor sejam realmente sessenta horas de trabalho comum certamente ninguém pretende afirmar acontece que para a teoria assim como para se estabelecer o princípio do valor não importa o que as pessoas pretendem e sim o que é real para a teoria o produto diário do escultor continua sendo produto de um dia de trabalho se por acaso um bem que seja produto de um dia de trabalho vale tanto quanto outro bem que seja produto de cinco dias de trabalho não importa o que as pessoas queiram que lhe valha e aí está uma exceção a regra que se quer impor de que o valor de troca dos bens se mede pela quantidade de trabalho humano neles corporificado imaginemos uma ferrovia que determinasse suas tarifas segundo a extensão do trajeto exigido por passageiros e cargas mas que determinasse também que dentro de um trecho com operações particularmente dispendiosas cada quilômetro fosse computado como dois quilômetros será possível alguém dizer que a extensão do trajeto é o único princípio para a determinação das tarifas de ferrovia certamente que não finge-se que sim mas na verdade o princípio é modificado legando em conta a natureza do trajeto assim também apesar de todos os artifícios não se pode salvar a unidade teórica do princípio do trabalho essa segunda exceção abrange também significativa parcela dos bens comerciais o que não deve ser necessário explicar mais detidamente se quisermos ser rigorosos estão aí contidos praticamente todos os bens uma vez que na produção individualizada de quase todos os bens entra em jogo ao menos um pouco de trabalho qualificado o trabalho de um inventor de um diretor de um capataz etc isso eleva o valor do produto a um nível um pouco acima daquele que corresponderia apenas a quantidade de trabalho número 3 a quantidade de exceções aumenta com um número bastante grande de bens produzidos por trabalho extraordinariamente mal pago é sabido que por razões que aqui não se precisa mencionar em certos ramos da produção o salário de trabalho está sempre abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência como por exemplo no caso do trabalho manual feminino como bordados costura malharia etc os produtos dessas ocupações tem então um valor extraordinariamente baixo não é incomum que o produto de 3 dias de trabalho de uma simples costureira não vale nem mesmo o produto de 2 dias de um operário de fábrica todas as exceções que mencionei até aqui eximem certos grupos de bens da validade da lei do valor do trabalho reduzindo pois o campo de validade desta própria lei na verdade deixam para a lei do valor do trabalho apenas aqueles bens para cuja reprodução não há qualquer limite e que nada exigem para sua criação além de trabalho mas mesmo esse campo de aplicabilidade tão reduzido não é dominado de modo absoluto pela lei do valor do trabalho também aí algumas exceções afrouxam sua validade número 4 uma quarta exceção do princípio do trabalho é formada pelo conhecido e admitido fenômeno de que também aqueles bens cujo valor de troca se harmoniza com a quantidade de custos de trabalho não demonstram tal harmonia em todos os momentos ao contrário pelas oscilações de oferta e procura frequentemente o valor de troca sobe ou desce além ou aquém daquele nível que corresponderia ao trabalho corporificado naqueles bens trabalho esse que só determinaria um ponto de gravitação não uma fixação do valor de troca parece-me que os defensores socialistas do princípio do trabalho também se ajeitam depressa com essa exceção constatam-na sim mas a tratam como uma pequena irregularidade passageira que em nada prejudica a grande lei do valor de troca mas não se pode negar que tais irregularidades não são mais que exemplos de valores de troca regulados por outros motivos que não a quantidade de trabalho esse fato deveria provocar pelo menos uma investigação no sentido de examinar a possibilidade de existir um princípio mais geral do valor de troca que explicaria não só os valores de troca regulares mas também aqueles que do ponto de vista da teoria do trabalho são tidos como irregulares nenhuma investigação desse tipo será encontrada entre os teóricos dessa linha número 5 por fim vemos que além dessas oscilações momentâneas o valor de troca dos bens se desvia da quantidade de trabalho que eles corporificam de maneira considerável e constante de dois bens cuja produção exige exatamente a mesma quantidade média de trabalho aquele que exigiu maior quantidade de trabalho prévio vale mais como sabemos Ricardo comentou extensamente essa exceção do princípio de trabalho em duas seções do capítulo 1 de suas governsets essa palavra em alemão me ficou de surpresa desculpem Robertus e Marx a ignoram na formulação de suas teorias sem a negarem expressamente o que não poderiam fazer é conhecido demais para admitir dúvida o fato de que o valor de um tronco de carvalho centenário é mais elevado do que o correspondente ao meio minuto que sua semeadura requer vamos resumir parcela considerável dos bens não faz parte daquela presumida lei segundo a qual o valor dos bens é determinado pela quantidade de trabalho nele escorporificada e o restante dos bens nem obedece sempre nem com exatidão esse é o material empírico que serve de base para os cálculos do teórico do valor que conclusão um investigador imparcial pode tirar certamente não será de que a origem e medida de todo o valor se fundamente exclusivamente no trabalho uma conclusão dessas não seria em nada melhor do que aquela a que se poderia chegar pelo método experimental a partir da constatação de que a eletricidade vem não só do atrito mas também de outras fontes toda eletricidade provém de atrito em contrapartida pode-se concluir que o dispêndio de trabalho exerce ampla influência sobre o valor de troca de muitos bens mas não como causa definitiva comum a todos os fenômenos de valor e sim como causa eventual particular não haverá necessidade de procurar uma fundamentação interna para essa influência do trabalho sobre o valor pois ela não seria encontrada pode também ser interessante além de importante observar melhor a influência do trabalho sobre o valor dos bens e expressar esses resultados na forma de leis mas não se pode esquecer que estas não serão mais que leis particulares que em nada atingem a essência do valor para usar de uma comparação leis que formulam a influência do trabalho no valor dos bens estão para a lei geral do valor mais ou menos como a lei o vento oeste traz chuva está para uma teoria geral da chuva vento oeste é uma causa eventual da chuva como o emprego de trabalho é causa eventual do valor dos bens mas a essência da chuva se fundamenta tão pouco no vento oeste quanto o valor se fundamenta no emprego de trabalho parte 15 Marx agravou o erro de Ricardo o próprio Ricardo ultrapassou pouco as fronteiras legítimas como demonstrei acima ele sabe muito bem que sua lei do valor do trabalho é somente uma lei particular de valor e que o valor dos bens raros por exemplo tem outros fundamentos mas Ricardo engana-se na medida em que valoriza demais o campo de abrangência dessa lei atribuindo-lhe uma validade praticamente universal a este engano pode se relacionar o fato de que em fases posteriores ele praticamente não dá mais atenção às exceções pouco valorizadas que no começo de sua obra mencionara com bastante acerto e muitas vezes injustamente fala de sua lei como se ela fosse realmente uma lei universal de valor foram seus sucessores que ampliaram o campo de abrangência dessa lei que caíram no erro quase inconcebível de apresentar o trabalho com pleno e consistente rigor como princípio universal do valor digo erro quase inconcebível pois com efeito é difícil acreditar que homens da formação teórica pudessem afirmar depois de reflexão madura uma doutrina que não podiam apoiar em coisa alguma nem na natureza da coisa uma vez que nesta natureza não se revela absolutamente nenhuma relação necessária entre valor e trabalho nem na experiência pois esta ao contrário mostra que o valor geralmente não se coaduna com o dispende de trabalho nem mesmo por fim nas autoridades pois as autoridades invocadas jamais afirmaram o princípio com aquela pretendida universalidade que agora lhe é conferida mas os seguidores socialistas da teoria da exploração quando apresentam um princípio tão precário não o colocam numa posição secundária em algum ângulo inofensivo de sua doutrina teórica colocam no topo de suas afirmações práticas mais importantes sustentam que o valor de trocas que o valor de todas as mercadorias repousa no tempo de trabalho nelas corporificado em outro momento atacam todos os valores que não se coadunam com essa lei por exemplo diferenças de valor que recaem como mais valia para os capitalistas dizendo-os ilegais antinaturais injustos e condenando-os a anulação portanto primeiro ignoram a exceção e proclamam a lei do valor como sendo universal em seguida após terem obtido subrepetivamente a universalidade dessa lei voltam a prestar atenção às exceções rotulando-as de infração dessa lei com efeito tal argumentação não é muito melhor do que a de alguém que constate que existe gente louca ignorando que também a gente sensata e que a partir desta constatação chegue a uma lei de valor universal segundo a qual todas as pessoas são loucas exigindo que se exterminem todos os sábios considerados fora da lei o capítulo 16 eu vou pular ele vai falar de uma contradição do sistema marxista no volume póstumo eu vou dar um pouco de eu vou dar pouca importância para esse capítulo porque quem escreveu isso foi mais o Engels do que o Marx o Marx já tinha falecido e ao pular este capítulo a gente chega ao final da leitura a partir de agora começa a parte 5 do livro que é a interpretação da teoria do Marx pelos sucessores dele então uma leitura bastante extensa se não foi do agrado de vocês eu peço desculpas se foi do agrado deixa nos comentários que eu faço mais se a minha voz permitir e aguentar eu vou tentar fazer eu não vou eu não vou repetir as coisas do bomba ver porque primeiro vocês conseguem ler aqui na descrição eu vou deixar outros links outros textos falando dessa refutação eu vou tentar falar um pouco mais da teoria positiva do valor ou seja não desculpa não é a teoria positiva do valor é a teoria que hoje se considera a mais correta ou seja primeira parte do vídeo foi explicar porque que a lei do valor trabalho está errada e agora eu vou falar qual que é a lei correta ela é muito simples para falar a verdade o valor de uma vamos começar tem muitas coisas legais que dá para adotar nessa dessa leitura eu vou eu vou falar da lei do valor eu poderia falar sobre metodologia mas aí o vídeo vai ficar muito extenso muito extenso mais extenso do que eu gostaria então eu vou falar sobre teoria do valor é ou puxando um gancho se a teoria do marcos estava errada qual que é a teoria usada hoje está um pouco errado dizer teoria correta não existe teoria correta existe teoria que ainda lá vou eu entrando no meu debate metodológico que eu estava querendo evitar não existe teoria correta existe teoria que ainda não foi que ainda não se mostrou errada o que isso quer dizer isso quer dizer que a gente nunca sabe quando uma teoria está correta mesmo que a gente utilize essa teoria porque essa teoria se mostrou válida para os casos nas quais foi aplicado mas ainda não se encontrou uma teoria e essa pode ser inclusive a teoria de verdade digamos assim só que do ponto de vista do cara que está formulando a teoria ele não sabe que essa teoria está certa eu vou dar um exemplo para vocês qual é a cor do mouse que eu tenho aqui em casa qual é a cor da minha camiseta vocês podem teorizar sobre isso o quanto vocês quiserem mesmo que eu poste uma foto da minha camiseta vocês não vão saber qual que é porque vocês estão tentando descobrir a verdade eu sei qual que é a cor vocês não sabem e vocês vão formular teorias vão chegar a conclusões só que quando vocês concluírem aí agora falando a minha camiseta é preta só que vocês vão concluir em algum momento vocês vão levantar como hipótese a teoria de que a minha camiseta é preta ou vamos partir do método mais correto vocês vão levantar primeiro a hipótese de que a minha camiseta é branca essa hipótese não vai se confirmar por alguns motivos não importa quais eles forem depois vocês vão levantar uma outra hipótese de que minha camiseta é vermelha e passado algum tempo essa hipótese também vai se mostrar incorreta passado mais algum tempo azul vai ser eliminada aí o que vai falar azul escuro realmente aí vai passar mais algum tempo talvez até bastante tempo e aí essa teoria essa hipótese essa teoria vai se mostrar errada e aí vocês vão levantar a hipótese a teoria de que a minha camiseta é preta e de fato é preta só que na posição de cientista você só vai conseguir você não vai conseguir você não vai chegar num ponto de que essa teoria é certa pode chegar um dia em que essa teoria se comprove errada só que você não sabe quando esse dia vai chegar então o fato de uma teoria não se mostrar falsa até aquele momento não quer dizer que ela é falsa e também não quer dizer que ela é verdadeira não quer dizer nada quer dizer que por enquanto está funcionando quando parar de funcionar a gente repensa a teoria entenderam tem uma tem uma analogia interessante para isso é a teoria do cisne branco eu olho para um zilhão de cisnes e constato que todos eles são brancos e aí eu formulo uma lei geral essa lei diz todos os cisnes são brancos e a gente vive feliz da vida dali em diante só que chega um dia que eu encontro um cisne que é preto aí eu tenho que rever a minha teoria olha nem todos os cisnes são brancos os cisnes podem ser brancos ou pretos quem diz quem disse quem pode afirmar corretamente que um dia não vamos encontrar um cisne marrom por exemplo a gente não sabe então por isso uma teoria ela não pode se mostrar ela nunca você nunca pode ter certeza que ela está correta nunca nunca você só pode afirmar que até aquele momento ela não se mostrou falsa por isso que ciência é um processo de tentativa e erro que nunca termina você testa a teoria de um jeito ah se mostrou válida vamos testar de outro e é um processo infinito de mostrar a falsidade de uma afirmação assim e para ser ciência você tem que ter uma proposição que é falsificável ou seja eu tenho que mostrar eu tenho que apresentar uma afirmação geralmente a forma de uma lei ou de uma regra e essa regra ela pode ser considerada verdadeira ou falsa se esse critério não é atendido não é ciência porque a ciência precisa a ciência trabalha com afirmações que podem ser falsificáveis ou para não ficar esse termo esse termo ruim se usa a palavra falseáveis entendem eu espero que isso esteja claro isso isso assim para a teoria do valor tem alguns eu saí por essa tangente pelo seguinte sentido a teoria que eu vou apresentar para vocês que é a teoria assim os únicos que não aceitam essa teoria são os marxistas são os únicos que questionam quer dizer questionam ou não ignoram eles ignoram essa teoria são os únicos todas as outras escolas de economia os monetaristas escolas de chicago escolha pública keynesianos até os keynesianos escola austríaca que é a escola que eu sigo todas elas concordam nesse ponto todas só os marxistas que insistem em falar que a causa do valor é o trabalho então qual que é a teoria correta a teoria correta é mais ou menos a seguinte o valor é subjetivo o valor ele não é o valor de uma coisa qualquer coisa não é um dado objetivo indivíduos diferentes validam essa valoram essa coisa em medidas diferentes por que isso? porque um determinado bem satisfaz as necessidades de um indivíduo outro indivíduo olha um indivíduo diferente vai imaginar utilidades diferentes para esse bem e a própria situação desse indivíduo pode levar a um uso diferente para aquele ou vai apresentar um menor custo de oportunidade como assim eu vou trazer tem mais duas características para fechar todo o círculo para um bem possuir valor ele tem que ter utilidade e ele tem que ter escassez então vamos para um paradoxo o paradoxo o paradoxo do valor que era a investigação que se fazia há muito tempo a gente vai pegar a o que usa para respirar e um diamante porque o ar não tem valor nenhum não tem preço nenhum e o diamante que não é essencial para a nossa vida desculpa possui algum valor e ainda assim um valor muito alto a resposta é simples porque o ar não é escasso pelo menos ainda não existe ar em abundância uma pessoa utilizar ar para respirar não vai impedir outra pessoa de utilizar ar para respirar na hora que isso começa a acontecer o ar vai passar a ter valor monetário a ter preço espero que esse dia nunca chegue mas aqui está Matias em 2018 dizendo é possível que um dia o ar tenha um preço você pague para respirar literalmente é possível teoricamente é possível o diamante ele tem uma utilidade muito pequena adorno enfeite uma bijuteria ainda assim o diamante pode se até usar em lâminas sei lá mas ele tem uma utilidade mas o diamante ele tem raridade escassez então o diamante vai apresentar preço por causa dessa relação entre raridade e utilidade vai se dar o valor a utilidade na verdade as duas partes são subjetivas as duas a raridade de um bem ela não é um dado objetivo porque Hayek já nos mostrou que o conhecimento na sociedade é disperso não é homogêneo indivíduos diferentes tem conhecimento diferente dos meios disponíveis na economia na sociedade então mesmo que a quantidade de diamantes num determinado lugar seja uma quantidade fixa as pessoas não sabem qual é essa quantidade elas estimam essa quantidade e estimativas propõem trazem erros então esses erros vão trazer uma valoração diferente para o bem para o diamante isso é um segundo a utilidade eu posso usar o diamante para fazer uma coisa para usar como um apoio de porta outra pessoa pode usar o diamante como uma bijuteria qual que é o valor que o matias vai dar para o diamante enquanto o matias enxergar o diamante como um peso para segurar a porta é porque eu estou olhando para a porta vai enxergar o diamante como um peso para olhar a porta ele pode enxergar essa utilidade em outros bens que sejam talvez mais adequados ou ainda que igualmente adequados a quantidade de esses bens podem ser mais abundantes entendem? eu não preciso de um diamante para segurar o peso da porta eu posso usar um livro posso usar uma pedra uma pedra que não seja de diamante então isso vai fazer do matias eu não preciso de um diamante para para segurar a porta eu posso usar outra coisa eu posso usar um um pedaço de tronco de árvore pequeno então isso daí é o segundo fenômeno nesse segundo fenômeno tem uma coisa muito importante que é o que o Mises fala que é o seguinte o preço de uma coisa eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente o conceito eu vou falar mais ou menos de uma forma bem ampla é mais ou menos é a é mais ou menos o seguinte na verdade tudo isso tudo isso que eu estou falando é a lei da utilidade marginal do valor lei da utilidade marginal é mais ou menos o seguinte vamos pensar naquela no modelo das trocas que a gente já viu que eu já falei do Mises para vocês que é inclusive essa coisa que o Bombaver comenta no começo da leitura sobre o vídeo está ficando mais longo do que eu esperava eu vou morrer sem voz aqui eu acabo me empolgando acho que são assuntos interessantes então eu vou falando o Mises no começo do capítulo no começo da leitura o Bombaverc fala olha eu vou examinar a gente sabe que coisas em estado de igualdade geralmente não produzem mudança equilíbrio geralmente tende a se manter equilibrado então o que leva as coisas a serem trocadas é algum tipo de desigualdade essa desigualdade é essa valoração diferente o que é que o que que tem nela e aí e aí a gente tem uma outra coisa o valor das coisas não é um valor em absoluto é um valor comparativo ou seja eu não sei quanto vale o diamante eu sei quanto que vale um diamante em relação a uma pedra para mim então são duas condições diferentes o para mim ou seja se for uma outra pessoa essa relação muda e é uma relação entre coisas não é o diamante sozinho é o diamante olhando com uma outra coisa do lado então essa é a diferença a teoria a teoria marxista fala olha o diamante tem o mesmo tem esse preço por causa da quantidade de trabalho do diamante não importa se é o Matias que está olhando não importa se é o José que está olhando não importa se é o Pedro que está olhando e essa esse valor depende é um valor fixo e é um valor é é um valor absoluto ele não é maior ou menor do que alguma coisa é um valor dado por exemplo 10 eu vou tentar colocar em coisas numéricas quantitativas que assim pode ficar um pouco mais claro então o Marx ele fala olha o diamante vale 10 10 dinheiros legal a teoria é da utilidade marginal que é a teoria das trocas de hoje a mais a mais atual falou o seguinte olha eu não consigo dizer quanto que vale o diamante eu preciso que você me diga em relação a que se você colocar o diamante do lado de uma pedra eu vou falar olha o diamante vale a pedra mais dois dinheiros e esse e essa relação é o Matias que está dando o Pedro pode dar uma relação diferente entenderam a diferença o Pedro pode falar olha o diamante vale a pedra mais 11 dinheiros e o José pode falar olha eu acho que é a pedra que vale mais do que o diamante eu acho que a pedra vale o diamante mais um dinheiros essa que é a diferença por que isso porque cada uma dessas pessoas tem objetos diferentes e elas estão dispostas a abrir mão desses objetos na medida que esses objetos satisfazem as suas necessidades menos do que o diamante ou seja o Pedro tem uma mina de diamantes aliás o José o José tem uma mina de diamantes um diamante para ele não vale nada mas um pedaço de madeira que ele não tem vale bastante ele está disposto a trocar um diamante por um pedaço de madeira o Pedro ou o Matias não tem uma fábrica de diamantes ele tem uma fábrica de madeiras para o Matias uma madeira é uma coisa com pouco valor satisfaz pouco as necessidades do Matias uma madeira satisfaz menos do que um diamante então o Matias está disposto a trocar a madeira ou algumas madeiras pelo diamante entenderam a relação pensa eu já sei uma forma muito fácil de vocês entenderem assim eu acho que eu não consigo ficar mais didático do que esse exemplo que eu vou dar eu acabei de pensar nele pensa que vocês estão na escola segunda série vocês compraram dez lápis de escrever e nenhuma borracha e o colega de vocês comprou dez borrachas mas nenhum lápis e uma terceira pessoa comprou cinco lápis e cinco borrachas e vocês estão nessa situação na escola para a pessoa que só tem lápis ele está mais do que disposto a trocar um dois três ou até mais lápis por borrachas e o cara que tem as borrachas também também está disposto a trocar algumas borrachas por alguns lápis o cara que tem um pouco dos dois ele talvez até troque mas a oferta tem que ser boa isso é a lei da utilidade marginal expressa nesse exemplo esse exemplo com assim o raciocínio que vocês aplicarem para esse exemplo vai funcionar bonitinho eu acho que em todos os casos ai mas e se o cara não quiser trocar porque ele não acha que é vantajoso para ele pelo motivo que for isso está incluso nas possibilidades teóricas desse exemplo então isso daí é a teoria da utilidade marginal que é a teoria austríaca que é a teoria de todas as outras escolas de economia menos a escola marxista menos ela ela fala não se você troca um lápis por uma borracha existe uma coisa comum entre os dois essa coisa comum é a quantidade de trabalho entre um lápis e uma borracha se uma das pessoas aceitar uma troca por um valor diferente de um lápis para uma borracha essa pessoa está sendo explorada e a outra pessoa está explorando essa primeira e a partir daí vem toda a teoria da exploração do socialismo comunismo ou seja não existe exploração ou se existe não é derivada dessa lei do valor trabalho a teoria marxista está furada ela não se sustenta pode existir exploração pode concedo que pode eu acho que tem não eu acho que não tem ou se tem é um outro tipo de exploração que seria exploração estado estado cidadão que é a teoria a teoria austríaca mais mais anarcocapitalista nisso daí sim mas não é a teoria da exploração do capitalista sobre o operário essa essa eu estou esperando alguém me mostrar que de fato existe por enquanto considero que ela não existe posso estar enganado e aparecer um cara daqui a 10 anos que mostre que ela existe de fato sim e aí eu mudo a minha opinião enquanto mas não é a marxista que vai me convencer entenderam? eu espero que tenham entendido gente foi muito bom ficar falando com você por todo esse tempo eu não sei nem há quanto tempo eu estou falando lendo espero que vocês tenham de verdade gostado espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham se entretido e boa noite tchau 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 tchau